6. Um primeiro quarto que foi jogado a um ritmo considerado elevado, fazer marcação cerrada a Rubensona, condicionando logo o ataque adversário. Os primeiros 10 minutos da partida terminaram com o Futebol Clube de Gaia a vencer por 20 pontos de imprensa. O Futebol Clube de Gaia O Futebol Clube de Gaia O Futebol Clube de Gaia Beast Inside Beats O Futebol Clube de Gaia 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 O Futebol Clube de Gaia